Dominou o lateral Pedro Levi, Levi tocou no meio campo, ali pra descida de Marabá. Marabá abre um pouco mais, chamando o Tássio pro jogo. Tássio recebe, devolve para Marabá, Marabá fica com a bola dominada, olhou, levantou a cabeça, com quem jogar, todo mundo do 3 está marcado, e ele vai caminhando. Aí ele consegue tocar no meio, olha o perigo, vai o 3, pintou o gol, bateu, é gol! Gol! Gol do trem do Esportivo Clube! Aos 13 minutos do primeiro tempo, a bola lançada ali na entrada da área, chegou o Tássio, foi para a bola, bateu, o goleiro Rodrigo nada pôde fazer, quando o Júnior Porto chegou, ela já estava no fundo da rede. Um para o trem desportivo Clube! Só errei ali, né? A coisa que ela vai se fazer, nem fazer, não é a bolsa? Ei, o que sai de fazer, ela só é de recorrer a bola e cara... Olha o Potevano descendo, olha o Paulino com o gol, é gol! É, Beto, tudo pronto. E aí, Beto, tudo pronto. Vou buscar o número, 2, 20, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 17, 25, 15, 25, 15, 15, 16, 15, 16, 15, 16, 17, 18, 19, 16, 16, 18, 20, 20, 21, 18, 20, 20, 20, 20, 21, 20, 21, 21, 21, 21. Obrigado. Bom, bom. Primeiro 10. Pássio. 10, 10. Número 10. Número 10. Número 10. Número 10. Número 5. 5. 5. Vamos dormir agora. Vamos dormir agora. Vamos dormir agora.